Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Descompli Coelho e neste você vai aprender como resetar completamente o controlador para congelados Y39. Resetar é apagar todas as configurações, mas vamos fazer através de uma senha mestra. Pressione a tecla P por 5 segundos e mantenha pressionado até chegar nos parâmetros. Chegando no primeiro parâmetro, você vai pressionar a tecla para cima, chegando até o TPP. Neste ponto, você pressiona o P, confirma e crie uma senha. Neste caso, eu vou colocar a senha número 3. Pressiono o P para confirmar. Agora que eu já criei uma senha, posso sair. Pressionando a tecla U por 3 segundos. Saiu, agora preciso entrar novamente na árvore de parâmetros para poder colocar a senha mestra para resetar. Pressionando 5 segundos. Agora solicitando a senha. Pressionando o P de novo para poder entrar. E agora digito a senha mestra para resetar, que neste caso é a senha menos 48. Coloque esta senha ao invés da senha número 3 que você colocou. Assim, quando você pressionar confirma, vai aparecer estes três tracinhos e vai apagar toda a configuração. E já está pronto para você fazer uma nova configuração. A configuração.